Hoje pela manhã, um grupo de aproximadamente 100 madeireiros invadiu a sede do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Santarém, no Pará. A invasão foi motivada por uma decisão judicial que suspendeu a exploração de madeira na reserva extrativista Resex Tapajós Arapiuns, onde vivem cerca de 22 mil pessoas, entre indígenas e não indígenas. Em nota, o sindicato informou que se encontrará com lideranças dos madeireiros amanhã para esclarecer a situação e também que realizará uma reunião com a intermediação do Ministério Público Federal para que se estabeleça um consenso e resolução deste processo. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto, assim que pintar notícia nova você fica sabendo no ato.